E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, mais um vídeo do FA18C Hornet, FA18C Hornet. O vídeo anterior a esse, eu coloquei DCS World, FA18C Hornet, bomba de GPS com alvo em movimento. A palavra foi em movimento, que a ideia era usar a markpoint com alvo que pode se movimentar, é certeza que vai dar BO, né? Eu achei que não ia dar, eu na hora que eu configurei a bomba, eu tava numa confiança tão grande que lancei o mais rápido possível. Mas é que você viu a distância gigantesca que ficou de uma queda de uma bomba pra outra? Ou seja, o cara tá do lado e levou chumbo, ele não vai ficar parado lá, ele vai se movimentar. Então vamos usar nesse vídeo aqui, o sistema de markpoint no vídeo bem rapidinho, pessoal, em dois alvos fixos. Dois alvos fixos e vamos lançar markpoint da maneira correta, né? Quando você tem dois alvos fixos. Aquele ali funcionaria bem numa base, aonde você tem alvos, um monte de avião parado, alguma coisa assim. Eu achei que ia acertar, viu? Tanto é que eu tinha feito um pré-teste com um lançamento com três alvos, mas eu usei duas bombas, né? A primeira, na verdade, acertou. A segunda, o alvo que tava se movimentando, ele não acertou 100% em cima, mas danificou. Mas ficou bem claro pra mim, não dá certo. Markpoint é só pra alvo fixo mesmo, não inventa não. Se você for acertar dois alvos, um próximo do outro, com certeza o outro levou tiro, eu não ficaria parado, eu movimentaria. Fuzileiro tem que se movimentar, parceiro. Fuzileiro parado no chão é tiro na cabeça. Bora lá. Vamos usar a nossa amiguinha aqui de novo. Eu já deixei pré-configurado aqui, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto possível, pessoal. Então, eu vou lançar numa janela de lançamento bem curto. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Deixa eu adiantar algumas coisas aqui. Esse aqui não vai ligar agora, esse aqui eu ligo agora que eu decolar. Pera aí, só configurar um negócio aqui que eu tô com problema no piloto automático. Eu ainda não tive tempo de configurar, filho. Vamos deixar isso aqui. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vai ser o mais curto possível, pessoal. Mark Ponte, alvos fixos. Onde outro? Sobe barata. Grande pouso. Flap. Lua de navegação. E vamos queimar dinheiro do contribuinte aqui. Agora eu vou queimar nos pré-testes que eu tava com dó. Vamos ligar o Master Armor. Esse aqui não vai ligar agora. Beleza. Ah, estamos no mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Olha lá, ó. Sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Eu fazendo vídeo pra vocês. Nem tomei café ainda, filho. A barriga tá roncando aqui. Deixa eu ver se o piloto vai funcionando. Opa! Ah, funcionando. Eu quero que ele mantenha a altitude. Só isso. Mantenha nada aqui, ó. Quer ver uma coisa? Ó. Ih, agora não, amigão. Agora não. Me atrapalha não. Pelo amor de Deus. Já tô refazendo o vídeo aqui. Beleza. Parece que agora eu resolvi obedecer. É... Vou passar pro E-Point 3. Pra eu saber a distância, pessoal. O... E-Point 3. Beleza. E-Point 3. Só dá uma distancinha, pessoal. Enquanto isso, eu vou... Esse aqui não liga agora. Vou colocar no modo AG. Quer ver como é que ele tá off? Ah, já tá ok. Vou deixar essa tela em sóio aqui. Como eu falei, o vídeo vai ter... Vou tentar fazer o mais curto possível. Já tô a 20. Mais um pouquinho eu chego lá. É... Vou ligar o armamento. Todo mundo sabe que ele tem de alinhar, né? Fuso, fuso instantâneo. Tem... Ó, ó. É... Estação 7. Estação 3. Estação 7. T-O-O. Estação 3. T-O-O. Aqui, ó. 7 e 3. As duas bombas estão sendo alinhadas. Espera só um pouquinho aí, pessoal. Essa contagem aqui vai até 7.30. Enquanto isso, eu pego distância do alvo ali. Estamos fazendo outro vídeo do lançamento do GPS, só que os alvos vão ser fixos agora, pessoal. Nós vamos atingir esses dois alvos aqui, ó. João e Maria. Ô, Maria e João. Então, duas casinhas. Eu não posso mostrar aqui no F12, porque eu acho que tem um comando aqui do meu gravador que usa esse F. Mas assim que as bombas estiverem caindo lá, vocês vão ver. Ô, quando eu travar o alvo aqui, né? Estamos a... 30 do alvo. Enquanto isso, ele é a linha ali, pessoal. 7.30. Assista o vídeo anterior a esse aqui, pessoal, que vocês vão ver o que aconteceu. Eu tentei usar a bomba de GPS no modo Markpoint e alvos que poderia se movimentar. Deu merda. É lógico que ia dar merda, né? Principalmente que eu configurei aqueles veículos, um dá ordem para o outro. Então, se um for atingido, o outro teria de se movimentar. Eu acreditei que ia dar tempo de lançar, viu? Aqui, na hora que eu lancei a bomba, parece que tinha uma janela boa. Mas na hora que a bomba foi deslocar para chegar no alvo, a distância era grande demais. Falei, vai errar. Vai errar. É por isso que você tem que saber que hora você pode usar a bomba de GPS no Markpoint. 7.30. 7.30. 7.30 e ele fica alinhado. Quer ver? Aqui no mouse, ó. Bomba alinhada. Beleza. Vamos virar lá para o alvo. Ih, estou 30 mil pés. Cruz credo. É até bom que dá tempo do... Enquanto isso eu realinho aqui o piloto automático. Vai que você consegue. Beleza. Vou tentar fazer o vídeo curto, pessoal. Vídeo curto aqui no DSS não existe. Beleza, beleza, beleza. 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 Esse piloto automático, eu tenho que dar um jeito nele. Eu estava aí lá no fórum, pessoal, dizem que cara o seu piloto automático anda meio lerdo por causa do joystick que está mal calibrado. Eu tinha calibrado. E está mesmo. Eu tinha calibrado ele, mas sabe como é que é o Windows 10, né, pessoal? É uma porcaria, filho. Ah, meu Deus. É uma saudade do Windows 7, filho. Aí, ó. Vai, vira. Obrigado. Deixa ele acertar aqui, porque eu não me preocupo com ele. Beleza. Vou colocar o sensor lá no SOR, aí o TGP vai pra lá. Só tirar esse aqui pra facilitar a minha vida. Beleza. Deixa eu só correr com os alvos aqui. Vamos ligar. Por aí. Beleza. Vamos diminuir essa potência toda, que eu não preciso. Vou dar um zoom. Vou dar outro zoom. Ah, TV não. Beleza. Marque ponte, pessoal. E tá longe, hein. A ideia é que... A ideia é que bata no alvo. Nem que não seja destruído, viu. TV. Vou dar uma pausinha aqui, pessoal. Pra vocês entenderem a lógica. Peraí. Parece que a TV tá mais próxima, acredita? E tá mais próxima, sim, ó. Ó. Vamos usar a TV. Pena o pezinho do alvo. Vou dar um TMS. Vou dar um TMS. Vou marcar a mark ponte. Vou pro outro alvo. É, dá o sum-zum pra vocês. Lá do outro lado. Bem no pezinho do cara. Vou dar um TMS. Outro mark ponte. Beleza. Deixa eu colocar nessa tela aqui. Vou tirar, limpar esse aqui. Esse aqui. Olha aí. Desmarcou, né? E ponte dois. E ponte um. Zero. Mark ponte nove. Dois. E um. Aqui de novo, ó. Mark ponte um. Estão saindo da pausa. Quero ver se não acerta o alvo agora. Como o alvo é fixo, agora dá pra fazer com uma folga relativa, né? Assim que ela entrar aqui, tá valendo, ó. Podia até dar uma pausa pra vocês aqui, mas vou fazer pra ver se eu consigo, né? Mark ponte um. Aqui, ó. Só libera aqui e sobra aqui, ó. Aí ele vai pro dois. Valendo. Soltando a primeira bomba. Limpei. Mark ponte dois. Travou. Soltando. Beleza. Estou dando a pausinha. Isso aqui é o que você faz com o mark ponte com o alvo fixo. As bombas. Essa aqui tá com vinte e oito. Deixa eu ver. Vinte e oito, vinte e sete. Então essa aqui vai cair primeiro. Eu vou dar uma acelerada aqui pra nós ganhar tempo, pessoal. Estou dando uma acelerada. Beleza. Estou correndo pra outra bomba. Olha lá. Acertei um. Acertei os dois. Deixa eu tirar o TMS ali. Espera aí. Só dar um zoom pra vocês verem aqui. Já que eu tô na pausa aqui. Aqui, ó. Alvo um. E alvo dois. Vamos dar uma reflexão aqui. Em relação ao vídeo anterior. É por isso que eu pedi pra vocês dar uma olhada no vídeo anterior. Eu tentei fazer a mesma coisa, mas com alvos móveis. É por isso que o título aqui deve ser alvo fixo. Lá eu tentei acertar dois veículos. Eu poderia configurar os dois veículos lá independente. Só que eu configurei de modo que eu sou o mestre. Se o meu amigo... Se eu for atingido, o outro do lado tem de se movimentar. Como você viu, a janela... Não importa o que você faça aqui. A janela de lançamento tem de ser instantânea. Se não for instantânea... Se o cara do lado leva a tira, ele tem de sair correndo. E foi justamente o que aconteceu. Eu tinha feito um pré-teste. No máximo que eu consegui foi uma bomba perto. Mas acertar o alvo não. Pra alvo fixo, Mark Ponte é a melhor coisa do mundo. Serve também... Desculpa, pessoal. Mark Ponte também serve pra um alvo só também. Você pode fazer o seguinte. Marca dois. Lança um. Dá uma volta. Reajusta o sensor e atira no outro. Aí não tem sentido, né? O sentido do Mark Ponte aqui é você jogar várias bombas. Bomba ao mesmo tempo. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Não esquece de dar um joinha não, pessoal. YouTube vive cobrando isso da gente. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas o principal, pessoal. Assina o canal aí pra fortalecer. O YouTube vive cobrando isso no começo do ano. O canal não cresce porque vocês não assinam o canal, pessoal. Valeu! Aguarda aí! Vai ter mais vídeo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.